Bostil, meu cozinho macaqueiro, meu pardola esquerdeiro Vou cantar-te nos meus funks, o esgote e o ódio que dá trambiqueiro Vai te enganar o merdil da fuleiragem e levei vantagem Mediu, coziu, pra mim, pra ti Abre a cortina do barraco, briguei com o vizinho do lado Mandei baixar o som do carro, primatio, chimpanzio Eu quero ver o cozinho funcionando Bandidos os crimes pagando Saem na rua sossegado Ah, misericórdia, o que há de errado? Só quero um pouquinho de paz Pro macaque e o tancar Mediu, coziu, pra mim, pra ti Bostil, só mulher boa e fogosa Mas de caráter duvidoso Só tem esgoto a céu aberto Do esgotio, quero fugir Cachorrada, sempre a latir o merdil Da fuleiragem e levei vantagem Engostiu, merdil Coziu, coziu, enchiu Coziu, coziu, enchiu